A atenção, foi dada a partida para o primeiro par do programa. Fúria Lapiana vai buscando a primeira colocação, vai livrando cabeça e pescou de vantagem, vai ser atacada pelo Ungarim. Ungarim por fora dominou, já vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Fúria Lapiana sobrou para segundo, por dentro corre em terceiro, Arriba Guel. Assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Ungarim está na ponta, mantém um corpo inteiro, Fúria Lapiana corre em segundo, Capo Fora, Nash Veres perde, com o joque quieto, tranquilo, avança por fora, tomou a segunda e tenta descontar por fora. Lá por dentro Ungarim mantém pequena vantagem, avança por fora, Nash Veres perde, já dominou, livrou uma cabeça, um pescoço de vantagem, Ungarim corre em segundo, Capo Fora ganhando terreno, Arriba Guel, vai lutar pela segunda colocação, vão cruzando as setas de 200 metros finais, Nash Veres perde, traz a vitória, segurada, Vira Virou, Capo Fora vai ganhando terreno, vai tentando e vai tomando a segunda, aproxima-se do vencedor, cruza a faixa final, Nash Veres perde, Vira Virou, Guta, a competidora Ungarim, ou Arriba Guel e as demais. Vamos aguardar para cá. Vitória aí da favorita da Nash Veres perde, meia dúzia, mostrando-se uma égua diferenciada, reaparecendo de longas.